No vídeo de hoje a gente vai fazer o comparativo de dois colchões da King Coil, que é o colchão Tourmaline com o colchão Crystal. Dois colchões da linha alta. Então fica ligado no vídeo para você entender o detalhe de cada colchão. E começando com o colchão Tourmaline. Galera, é um colchão da linha alta da King Coil. Então é um colchão que dá todo esse acabamento, toda essa cara de linha alta. E internamente também ele tem todos os atributos que dão um colchão de linha alta. Ele tem a espuma Max Flow e uma placa de gel, que vai sempre manter mais fresco o seu colchão. É uma tecnologia que veio aí faz alguns anos já. Então internamente ele tem essa plaquinha de gel que deixa mais gelado o colchão. Um tecido de gramatura alta, né, para manter mais fresco, ser mais macio ao toque. Um colchão de conforto macio, tá? Então é um colchão que dá toda a maciez, mas dá o suporte que você necessita. Então é um colchão da linha alta, mas que tem um custo-benefício bom. É um dos colchões que a gente vende bastante aqui na loja, né? Apesar dele ser linha alta, ele tem um custo razoavelmente bom. Então não é nada que vai ser muito caro, tá? Já agora a gente vai passar para o colchão Crystal, que é o colchão como se fosse, como eles dizem, o flagship, alguma coisa aqui. É para mostrar o que a KingCoyle pode fazer dentro de um colchão, tá? Aqui a gente tem a maquete dele, que é exatamente internamente nesse colchão. Então você pode ver que é um colchão bem alto. Ele tem 43 centímetros de altura, tá? Trabalha com três camadas de molas. Então uma mini mola pocket, uma mola pocket um pouco menor e a mola pocket aqui embaixo. Fora essas zonas de espumas que vão dar o conforto. Então vão dar toda a maciez e toda essa estrutura para o seu colchão, tá? Isso daqui é para quem... Esse tipo de colchão é para quem quer realmente o melhor. Não liga... Dá um valor super alto para a sua noite de sono, né? A gente trabalha com a espuma de látex natural, tá? Tem a espuma ultra soft para dar todo o conforto e as três camadas de mola também para dar esse conforto extra macio, tá? Então, de novo, é um colchão que tem um custo elevado, tá? Para aquelas pessoas que gostam de uma boa noite de sono, que dão valor a isso, esse colchão é para essas pessoas justamente porque é um produto que é um pouco... Um pouco assim... Tem tudo e um pouco mais, né? Então é um colchão super completo. Também trabalha com esse tecido de microtencel. É um tecido bem macio, um tecido termorregulador, né? Que vai deixar ele mais fresco e ele é muito macio ao toque. Então é um produto assim que justamente é... Vamos falar a Ferrari dos colchões, tá? Então, para aquelas pessoas que buscam um conforto extra macio, que querem sentir o melhor que um colchão pode trazer, né? E ainda buscam a marca, que é uma marca centenária, né? Uma marca de muita confiança, que é a King Coil. A única que tem o selo de quiropraxia aqui no Brasil. Então, assim, é um produto para quem quer realmente o melhor dos mundos. A gente trouxe dois comparativos, né? Justamente para demonstrar um pouquinho da diferença um do lado do outro, para vocês poderem ver um colchão de linha alta e um colchão de linha altíssima aqui do nosso lado, que é o colchão Crystal. Então, se você quiser saber mais desse produto, pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Se você quiser adquirir um desses dois produtos ou outros produtos, vai estar no nosso site. Já deixa o seu like, deixa o seu comentário. E, para esse e outros produtos, nos siga nas redes sociais.